A minha felicidade tem A pele tão maciável E os olhos castanhos Num final de tarde de dezembro O sol bate em teu rosto O sol se levanta lá E o teu olhar Sei que para Ao brilho das estrelas Teu sorriso é como uma constelação Me dá tua mão Quero o teu amor O sol bate em teu rosto O sol bate em teu rosto Tchau